Lucas Leal, o Lucas Leal já mostrou pra gente a praia, o pessoal lá se alimentando, já aproveitou também a culinária com o peixinho que ele estava comendo e agora ele tem pra gente uma atração diferente, devidamente equipado, ele tirou a camisa, colocou o seu colete e salva vidas ele tirou o óculos dele que custa muito caro, ele não queria perder na água, ele já está com calção, ele está pronto, ele está preparado Lucas Leal, achou que era só moleza, filho meu? Achou que ia ficar comendo peixinho? Que ia ficar passeando na praia? Cadê a aventura? Cadê a emoção, Lucas Leal? Estamos pra começar uma grande aventura, Zanotto, a gente encara qualquer desafio, né? Olha aí, o passeio de banana boat, gente, os turistas já estão ali em cima, tem gente de São Paulo que mora aqui eu estou aqui com uma das proprietárias, você que vai acompanhar esse passeio radical agora, se liga, o pessoal está tendo que encarar as ondas se você quiser acompanhar esse passeio, quiser fazer, vai ter a temporada toda, né? Toda temporada aqui nas dunas dos ingleses, canto sul dos ingleses, aqui com a Ibi Começando 10 da manhã e até... Até o final do dia, tendo turista aí, a gente está atendendo Então tá, eu espero sair vivo dessa, viu, gente? É a primeira vez que eu vou andar de banana boat, tá? Um manezinho que nunca andou de banana boat Não, manezinho, ah, não Mas escolher o melhor lugar, com certeza No zinga, né, gente? Vamos encarar a água? Vamos Vamos lá, ó, a gente está com imagens de drone, a gente está com imagens também da câmera do Ari Agora vou deixar meus eletrônicos todos aqui E eu também já aproveito pra me despedir, viu? Espero sair vivo dessa Vou entrar ali com o pessoal e, gente, desejo pra vocês uma boa sexta-feira, um bom final de semana Vamos curtir a praia, vamos curtir o verão Segunda-feira a gente está de volta e eu espero que vivo Ari, é contigo Pega o meu fone Zanotto, agora eu não vou mais te escutar, viu? É... O microfone está contigo E é isso aí Um beijo pra vocês Tchau, Lucas Leal Foi um prazer, querido Vai Não é que você se viu, né, ó Manezinho nunca andou de banana boat Ah, 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 ah Como é que pode? Também nunca andasse, Dani? Mas estou aí de rancho queimado, lá não tem Mas aqui tem Vai andar na próxima Vamos ver, então, com a imagem do nosso Roberto Dumer Com o drone mostrando ao vivo Lucas Leal Te segura, menino Opa! Ah, já começou, Lucas Já começou a arrebentação Vamos ver, então, a embarcação puxando agora Segura, peão Na praia do Zinga Canto Sul Lucas Leal e mais Deixa eu ver quantos Três, sete corajosos turistas Que estão se divertindo Tem criancinha porque é seguro Pode ir O pai vai, é claro Coloca ali o colete de salva-vida, né Na criança O pai ou a mãe Bota no colo Segura firme E vai embora E claro que o profissional ali do transporte náutico Que nós estamos vendo com essa lancha Ele dá aquela checada agora Ele vai passar justamente essa orientação A quem está ali no Banana Boat, né Olha, se segure firme Relaxa, tranquilo Olha, o Lucas dando tchauzinho pra nós O Lucas está mostrando o seguinte Olha, pessoas Nós vamos aparecer no Balanço Geral Já estão aparecendo Já estão aqui na tela Ô, Roberto Dume Gostei desse, hein Desceu ali pertinho, hein Aproximou o nosso drone Vai lá então, Roberto Vai pertinho Vai na emoção Que a gente vai trazendo a informação aqui pra você Do Banana Boat Que lindo que está, hein Que dia, que dia O canto sul do Zinga Ali do outro lado nós temos as dunas Um pouco mais à frente Nós temos já o costão do Santinho Não, é que ele está agora só acionando o motor ali, ó Ele está só liberando a corda Liberando a corda Será que é ela que vai no comando ali? Como é que é o nome dela? Que falou a Ibe, né? A Ibe, né? Ou é ele mesmo? Não, é ele mesmo Ele mesmo que é quem vai comandar Agora estão puxando a âncora E puxou a âncora que agora vai Agora não tem mais volta Lucas Leal O nosso menino das aventuras O nosso repórter radical No Banana Boat Nesse verão aqui no BG E você curtindo tudo ao vivo Tchau, pessoal Tchau Ó, o Lucas está falando Vem pra cá, ó Vem pra cá Vem aproveitar o Banana Boat Está tranquilo, ó Não tem muita arrebentação hoje, não, hein? Não tem muita onda, ó Está tranquilo Eles estão justamente no local Destinado a chegada e saída das embarcações E agora acabou Agora acabou a brincadeira Agora a coisa é séria Agora que ligou Acionou o motor Olha ali, ó Chamando a atenção de todo mundo É palminhas pro alto Vamos ver, ó Está vendo? Dando aquela voltinha Aí, pessoal Agora sim, Roberto Dumer Aproximando bem o nosso drone Mostrando Tem uma mamãe com uma criança Ali atrás Deve ser a mesma família, né? Acho que é o irmão mais velho É o irmão mais novo O pai e a mãe Aí outras duas meninas na frente E o Lucas Leal Ó, com uma mão só, hein? Ah, já tirando, hein? Já todo, todo Agora, quero ver agora, Lucas Quero ver agora Será que ele vai dar aquele pacote? Ele já está fazendo É, ele já está fazendo coisa ali, ó Ele já está aprontando esse da lancha, ó Porque ele mesmo está fazendo as ondas Para o que a galera ali atrás No Banana Boat Sinta a emoção E é uma baita embarcação, ó É uma baita de uma embarcação Ele tem força para ir muito mais rápido Ele está fazendo onda É isso mesmo Ele está andando em círculos Dando voltas para fazer onda Será que o Lucas cai ou não cai? Será que ele se segura? Opa, quase foi, hein? Quase foi, mas ficou E agora a nossa imagem ali do Ari também Que bacana, né? Boa diversão para vocês Tá bom, então Estamos avisando aqui que depois A gente volta ao vivo com ele Para ver se deu tudo certo Nesse passeio do nosso Lucas Leal do Banana Boat E vai embora Vai embora, segue reto toda a vida Vamos lá